E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tecmob e nesse vídeo vou mostrar para você como ativar a biometria para acessar o aplicativo GovBR. Para você ativar a biometria, vocês vão baixar o aplicativo GovBR. Então, acesse a sua loja de aplicativos. Acessando a loja de aplicativos, toque na barra de pesquisa, pesquise por GovBR. Instale este aplicativo e faça login com a sua conta Gov. E em seguida, pessoal, assim que você fazer login com a sua conta Gov, vocês vão ver, vão estar clicando sobre menu no canto inferior direito, ok? E clicando sobre menu, vocês podem ver que ele vai dar a opção ativar login com biometria do celular. O seu vai estar desmarcado para você ativar, basta você estar habilitando aqui, ok pessoal? Então, logo após habilitar, vocês fechem o aplicativo, entrem novamente e vocês vão poder entrar sem utilizar a senha somente com a biometria. Então, é dessa forma aqui que você ativa a sua impressão digital no GovBR. E aí E aí